Você sabe qual o papel da vitamina D no sistema imunológico? A vitamina D ela atua tanto na imunidade inata quanto na imunidade adquirida. Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos ver qual é o papel da vitamina D no sistema imunológico com especial atenção na covid-19. Qual a importância da vitamina D no sistema imunológico? A vitamina D ela atua tanto na imunidade inata quanto na imunidade adquirida. A imunidade inata ela inclui basicamente são as barreiras, as barreiras físicas como os epitélios, as barreiras químicas basicamente são as secreções como ácido gástrico, a saliva por exemplo. Também na imunidade inata nós incluímos peptídeos antimicrobianos, fagócitos por exemplo e cascatas de complemento. E na imunidade adquirida basicamente nós temos os linfócitos B e linfócitos T, as células natural killers e também as células apresentadoras de antígeno que são as células dendríticas. Quais são então as principais vias de atuação da vitamina D no sistema imunológico? Vamos ver? Então as ações da vitamina D elas se relacionam principalmente com alguns mecanismos. Então o primeiro deles é a produção nas células de macrófago, monócitos, na pele, no epitélio e entre outras células, com a produção de peptídeos com atividade antimicrobiana, que são a catelicidina e as defensinas. E elas têm uma ação na destruição de patógenos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. O segundo mecanismo, a vitamina D, ela atua na regulação da resposta inflamatória. Por quê? Porque ela atua modificando a expressão de genes que alteram a produção de citocinas em células de macrófago, de monócitos, células T e células B. Então com esse processo há uma regulação da inflamação, diminuindo, portanto, a resposta inflamatória. Existem mais dois mecanismos bem importantes aonde a vitamina D atua, que são a regulação, ou seja, o estímulo da autofagia, que é um processo importante no controle de células estranhas, na destruição dessas células e também a regulação do sistema renina-angiotensina. Para a modulação do sistema renina-angiotensina, a vitamina D age como um supressor endócrino para manter a homeostase na produção da renina, que vai inibir a cascata angiotensina 2 receptor com efeitos anti-inflamatórios. E além do efeito anti-inflamatório, acaba tendo também um efeito vasodilatador. Bom, como nós vimos, os efeitos da vitamina D no sistema imunológico, eles são muito importantes, entretanto, são muitos efeitos. Aqui nós falamos os principais que podem ter uma atuação importante, inclusive, na proteção contra infecções virais e, especialmente, no caso da COVID-19. No vídeo de hoje ficamos por aqui. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar e se inscreva no canal. E nos vemos nos próximos!